Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer com você uma fruta aqui chamada aqui na nossa região, ou ela é o nome dela mesma, fruta pão. Essa aqui ainda é bem pequena e nós estaremos fazendo ela com você, ela existe várias formas de fazer ela, mas algumas pessoas ainda não conhecem, ela às vezes dá maior. A gente primeiramente parte ela, vou focar melhor aqui, nós vamos dividir ela aqui ao meio e depois mostrar para você como prepara ela. Ela é feita de vez, ela não é purida madura para fazer, existem algumas formas de fazer ela madura, que ela já estava escurecendo, vamos aproveitar a outra parte, que ela caiu de uma árvore muito grande, muito alta. A gente tira aqui a parte do miolo, do talo dentro. Ela é cheia de furinhos e vamos cascar ela. Então pessoal, várias formas de fazer, você pode fazer ela fritinha no óleo quente, você vai cortar assim bem fininho, como se você fosse fritar a batata, você pode cortar assim fininho e fritar no óleo quente, jogar um salzinho, fazer ela crocante e você pode fazer ela assim em pedaços, como eu vou mostrar aqui para você. Pode fazer ela no frango, pode cozinhar ela para tomar no café da manhã, é uma delícia a fruta pão. Eu gosto muito, pode fazer ela ensopadinho, como você faz o aipim ou a macaxeira, conforme você usa dizer na sua cidade. Aqui nós vamos falar mandioca, nós somos mineiros, né? Tem a mandioca mansa e a mandioca que não dá para comer, a mandioca brava. Então a gente vai picar aqui os pedaços e colocar para cozinhar. Adiantamos aí a parte de cascar ela. Então pica assim os pedaços, é uma delícia. Quando ela está cozida, os pedaços para você tomar no café da manhã ou no café da tarde, passe um pouquinho de margarina nela e um pouquinho de sal, é uma delícia. Agora a gente coloca aqui, ó, coloca um pouco de água, só para cozinhar, não muita água, colocaremos para cozinhar. Estaremos colocando aqui uma pitadinha de sal para cozinhar, para dar um sabor. Vamos deixar cozinhar aí por uns 20 a 25 minutos. Então pessoal, tendo cozinhado aí uns 20 minutos, a gente vem com o garfo, confere se já está cozido. Apagamos o fogo, deixamos esfriar e já está pronto para servir. Mas se você quiser fazer ela ensopada também ou frita, você vai pegar igual, você frita a mandioca cozida, você pode fritar ela também, é uma delícia. Pode fazer no frango, tem várias formas de fazer o frutapão. Olha pessoal, como ficou cozido, bem bonito o nosso frutapão. E agora para usar ele no café, você passe um pouquinho de margarina, com ele ainda um pouco quente. E é só se deliciar. Muito bem pessoal, espero o seu gostei. Inscreva-se no canal, conheça os demais vídeos do nosso canal, de culinária, de artes, de sabões. E desejamos tudo de bom para você e até o próximo a gente se vê. Obrigado. 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 Obrigado.